Hoje eu vou falar sobre o poder terapêutico da jardinagem. A jardinagem é conhecida por vários benefícios terapêuticos para a saúde mental e emocional. Esse antidepressivo natural envolve processos existenciais profundos. Um jardim representa muito mais do que um espaço físico. É um espaço mental que nos permite ter a calma necessária para ouvir nossos pensamentos e cuidar de nós mesmos. Com o ritmo da vida urbana moderna, nós nos tornamos desconectados da natureza. Ocupar-se das plantas é como uma válvula de escape das pressões e do estresse da vida cotidiana, cada vez mais dominada pela tecnologia. A jardinagem é uma atividade relaxante que pode ajudar a reduzir os níveis de estresse. Estar conectado com a natureza, trabalhar com as plantas e sentir a terra nas mãos pode ter um efeito calmante e tranquilizante. Tudo isso promove uma sensação de aterramento, pois ajuda a nos reconectar com nossas raízes como seres humanos e experimentar um sentimento mais profundo de pertencimento e conexão com a natureza. A proximidade com a natureza alivia a ansiedade, melhora o humor e reforça o funcionamento cognitivo, além de diminuir a pressão arterial e os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. O contato com o solo nos expõe a bactérias benignas, que fortalecem o sistema imunológico. Ver suas plantas crescerem e florescerem pode ser uma experiência gratificante, o que pode aumentar a autoestima e a sensação de realização pessoal. A jardinagem envolve uma série de estímulos sensoriais, como tocar as plantas, sentir o cheiro das flores e ouvir os sons da natureza. Esses estímulos podem ser terapeuticamente benéficos, estimulando os sentidos e promovendo uma sensação de bem-estar. Cuidar do jardim demanda atividades físicas suaves, como cavar, plantar, regar e podar. Essas atividades podem ser uma forma agradável de se exercitar, melhorar a flexibilidade e força e contribuir para um estilo de vida saudável. Em 2013, o British Journal of Sports Medicine publicou um estudo realizado na Suécia, com mais de 4 mil pessoas, acima de 60 anos. Esse estudo comprovou a redução em 30% do risco de morte por doenças cardiovasculares nos indivíduos que praticavam jardinagem. Essa prática requer atenção plena e foco no presente. Concentrar-se nas tarefas relacionadas à jardinagem, como plantar ou tirar ervas daninhas, pode ajudar a acalmar a mente e afastar os pensamentos estressantes. A jardinagem está ao alcance de todos, e você pode começar mesmo tendo limitações de espaço ou tempo, por exemplo, usando vasos para cultivar ervas. Somos parte da natureza, e precisamos cultivar nossa conexão com ela para prosperarmos como seres humanos. Obrigada.